Diário do Sul TV Foi notícia no nosso canal. Estimativas revelam que na região Alentejo surgem entre 2000 a 2500 novos casos de câncer por ano. Pegando no exemplo de Évora, o câncer da pele ocupa o 5º lugar na lista de doentes submetidos a treinamento na Unidade de Radioterapia da Leniker, Hospital do Espírito Santo. Veja estas e outras reportagens no canal Memória TV em 617 772 e acompanhe-nos no Youtube, no Sapo e no Facebook.